Atenção, começa hoje o pagamento do Bolsa Família, que substitui o Auxílio Brasil. Repórter Beatriz Manfredini chegando ao Jornal da Manhã. Beatriz, bem-vinda, boa semana pra gente, hein? Beatriz, quem recebeu o antigo benefício, o Auxílio Brasil, precisa mudar o cartão ou senha, quais as providências necessárias. São muitos brasileiros que devem receber o auxílio, Beatriz? São, Adriana, e não precisa fazer nada pra começar a receber o novo Bolsa Família. Boa semana pra você também, pro Tiago, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, o novo Bolsa Família, ele substitui o Auxílio Brasil, mas a migração, ela é automática. Ou seja, as pessoas que recebem, os beneficiários, não precisam fazer nenhum tipo de novo cadastro. Basta aguardar, inclusive, pra quem usa o saque, pra quem saca o dinheiro do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil, vai continuar podendo usar o mesmo cartão e a mesma senha. A mesma coisa acontece pra quem recebe pelo aplicativo, pela conta de poupança social da Caixa. Lá no Caixa Tem, as pessoas também podem continuar recebendo da mesma forma e usando esse dinheiro pra transferências e pra pagar contas, também da mesma forma que quando era o Auxílio Brasil. Então, o objetivo do programa continua sendo atender pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. E aí, a partir de hoje, então, começam esses novos pagamentos efetuados pela Caixa Econômica Federal. Os beneficiários vão receber R$ 600,00 por família, além de R$ 150,00 adicionais pra cada criança na família de até 6 anos. Além disso, a partir do mês de junho, a expectativa é que outros R$ 50,00 adicionais sejam pagos pra cada criança entre 7 e 18 anos incompletos ou pra mulheres grávidas inscritas no cadastro. Hoje, então, quem recebe são as pessoas que têm o NIS Final 1. A gente lembra, né, que sempre o recebimento do benefício, ele é feito a partir desse número, o NIS, o número de identificação social. Então, hoje, quem tem o NIS Final 1 recebe o novo Bolsa Família, amanhã quem tem o NIS Final 2, quarta-feira quem tem o NIS Final 3 e, assim, gradativamente até o fim do mês de março. Os pagamentos se encerram deste mês, no dia 31 de março. Adriana. Perfeito. Benefício importante pra que as pessoas mais pobres possam, principalmente, comprar comida e produtos de sobrevivência básicos. Obrigada, Beatriz. Até daqui a pouquinho de novo.